Boa tarde a todos. Está indo o som? Ainda não? Nossa, eu estou... Ai, que horror. Eu tenho voz baixa. Está dando para ouvir aí? No fundo? Ah, lá no fundo ninguém está me ouvindo. Santo Deus. Nossa, eu não estou... Boa tarde. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Alô? Alô, alô. Testando? Alô? 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 Como eu tenho voz? Alô? Obrigado. 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 Alô? Teste? Não? Deixa sim, então. Uma boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estarmos novamente agora na posição diferente, né? Normalmente sempre estamos na condição de assistir. Hoje estamos na condição de ouvir um pouco mais do que precisamos ouvir. Quando a gente fala, 99,9% da nossa fala é para nós. Hoje nós trouxemos um exemplo de uma pessoa que marcou a história do movimento espírita. Eu me refiro ao gigante deitado. Alguém já ouviu falar na figura do gigante deitado? O gigante deitado foi o nome que foi atribuído a Jerônimo Mendonça, que nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939, cujo desencarne se deu no dia 26 de novembro de 1989. Ou seja, ele viveu praticamente 50 anos encarnado. Só que desses 50 anos que Jerônimo esteve encarnado, 30 deles ele passou numa cama ortopédica. Século das Duas Vistas, vítima de uma artrite de hematóide com dores atrozes que passava a base de medicamentos, tomava 12 a 15 dores, um medicamento chamado exordio por dia, para conseguir, muitas vezes, ele precisava de um peso, um travesseiro de 30 quilos no peito para aliviar essas dores, sem contar que ele conseguia dormir, quanto muito, duas horas por noite. Tamanho eram os problemas que Jerônimo Mendonça tinha. E os problemas de Jerônimo foram acontecendo de uma forma gradual. Ele passou por uma bengala, da bengala para um par de muretas, para uma cadeira de rodas até uma cama ortopédica. E a cegueira foi decorrente também de problemas que ele já vinha trazendo, ele perdeu uma vista e teve que extrair depois também a outra vista, porque estava comprimindo a questão da cabeça, estava comprimindo, então a solução foi extrair as duas vistas. Jerônimo tinha tudo, mas tudo, absolutamente tudo, para ser uma pessoa inativa, que não quisesse nada, ficasse dependendo da misericórdia alheia, da previdência social, ou qualquer outro tipo. Mas, ele assim não fez. Durante a sua jornada, ele escreveu seis livros, construiu dois centros espíritas, uma gráfica espírita e uma creche intitulada Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que funciona até hoje na cidade de Iturutaba e que atende a mais de 250 crianças. E a construção desta creche, de todas essas obras, foi decorrente de um trabalho que ele deu conta, fazendo palestras pelo Brasil afora. E a mãe dele, depois de um certo tempo, falava assim, Jerônimo, eu estou começando a acreditar nessa tal de reencarnação que você tanto fala. Por que minha mãe disse que Jerônimo perguntou? Ela falou, então, eu não tenho dez filhos? Ele disse, tenho. Então, meu filho, dos dez filhos, você é o único paralítico e é o único que não para em casa. Então, ele percorreu o Brasil, esteve aqui em Araraquara mais de quatro, cinco anos e costumeiramente ele vinha em Araraquara na comemoração do seu aniversário. Sempre o primeiro de novembro, Jerônimo Mendonça, dos anos de 1986 a 1989, ele passou os seus aniversários aqui. E daqui ele fazia a base onde ele levava, fazia palestras para as mais diversas casas de espíritas da cidade e região. E com a venda dos livros, ele foi conseguindo fazer um trabalho magnífico de trazer a construção do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Com tantas dificuldades, e a gente fala assim, nós estamos, praticamente não somos perfeitos, comparativamente falando a ele, e aí a gente se coloca nessa posição e fala, o que eu estou fazendo de diferente? Em relação a mim, em relação à doutrina espírita, em relação ao cristianismo como um todo. Porque independentemente da sua religião, Jerônimo tinha o cristianismo vivo no seu peito. E Jerônimo não foi espírita desde o primeiro momento. Ele frequentava a igreja presbiteriana e foi um dos primeiros a se levantar quando o pastor da igreja falou quem aceitava Jesus e quem gostaria de ser salvo. Ele foi um dos primeiros a se levantar e foi batizado na igreja presbiteriana. E participava ativamente desse movimento religioso até o falecimento de sua avó. E nesse determinado tempo, quando a sua avó faleceu, ele ficou muito triste, muito acabunhado, e foi conversar com o pastor a respeito, para perguntar para o pastor se porventura qual seria o destino de sua avó. E o pastor falou assim, olha meu filho, infelizmente como ela não é batizada, ela não é providente da nossa religião, ela não vai ter salvação. E ele ficou muito triste com essa explicação do pastor. Porque a sua avó, embora não tivesse religião nenhuma, era uma pessoa muito boa. Auxiliava várias e diversas pessoas. Não tinha pessoa que ela não pudesse ajudar. E ele ficou muito triste falar como sua avó poderia não ser salva. Eis que em determinado momento, um senhor que conhecia o Jerônimo já, na cidade que eu estava era pequena também, viu onde ele estava caminhando, triste, e foi conversar com ele. E a partir daí dessa conversa, explicando para ele as razões que acontecem, as leis de causa e efeito, ação e reação, todo o processo que envolve as nossas reencarnações, ele acabou aceitando a doutrina espírita e virou um profeta da doutrina espírita. Participava da mocidade espírita, fazia um trabalho de divulgação na rádio local. E esses problemas começaram a surgir, como eu estava falando para vocês. E nessas indas e vindas, Jerônimo começou a ir com uma certa frequência a Uberaba. E manteve uma amizade muito forte com Chico. Um belo dia, o Jerônimo ainda enxergava, ele foi acometido de uma hemorragia terrível. Foi levado ao hospital, os médicos que examinaram falaram, não, ele não vai ter jeito, ele vai morrer, não tem o que fazer por ele. A hemorragia é muito forte, nada cedia aquela hemorragia. E os amigos então falaram assim, mas ele precisaria pelo menos então se despedir com Chico Xavier, que são outros amigos. O médico falou, infelizmente, ele vai desencarnar, vai morrer no meio da estrada, porque não vai dar tempo, só se for de avião. Uma das pessoas que estava ali junto, tinha um avião pequeno e se propôs a acelerar o avião para levá-lo até Uberaba. Quando chegaram a Uberaba, já não no Grupo Espírita da Prece, mas ainda na comunidade espírita distante que o Chico frequentava, o Chico não estava lá porque ele estava em peregrinação, como costumeiramente o Chico Xavier fazia. Aos sábados, ele saia em peregrinação pela periferia, levando o evangelho, levando o pão, doando sempre um pouco de dinheiro pelas famílias carentes. E quando o Chico finalmente retorna à comunidade espírita cristã, encontra o Jerônimo que estava com o lençol de branco, estava praticamente vermelho. O Chico, olhando o Jerônimo muito calmamente, disse assim, Olha, o nosso querido amigo Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um dar um beijo bem suave na sua testa, bem delicado, mas com muito cuidado para que ele não se respetasse. E assim cada um dos trabalhadores foram lá dando um beijo ao Jerônimo, e ele sentia uma energia. Até que quando o Chico deu um beijo no Jerônimo e colocou as mãos no seu ventre, na região do seu ventre, ele sentia uma energia, como se fosse uma transfusão energética. E imediatamente o hemorragia cessou. E aquele que tinha ido para lá para se despedir, para morrer, acabou fazendo a prece, a palestra da noite. E aí o Chico depois, quando chegou para o Jerônimo e falou, Sabe Jerônimo por que você teve esse problema? Porque você assumiu a função de coitadinho, a posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, eu estou assim passando por essa dificuldade. Ele falou assim, Jerônimo pare de assumir a posição do coitadinho. Vá fazer um trabalho em prol das pessoas necessitadas. Faça um pouco mais de brincadeiras com as suas adversidades. Cria um pouco mais dos seus problemas. E assim, se alguém lembrar de palestras do Jerônimo que ele fazia, muitas e muitas vezes ele contava algumas histórias muito engraçadas, como o que eu vou contar para vocês nesse momento. O Jerônimo tinha, quando na condição de espírita, ele era convidado quando aparecia algum amigo ou conhecido para ir fazer a prece final do momento do sepultamento. Porque algumas cidades têm o hábito que no momento do sepultamento fazer uma prece, levaram umas palavras. E o Jerônimo então foi, um belo dia, um companheiro tinha falecido, foi lá ao cemitério para fazer a prece. Só que o sol estava forte e o poder que conhecia falou, Jerônimo, vamos colocar você um pouco mais do lado por causa do sol e da poeira, porque o cemitério era mais simples ainda, né? E por conta disso colocaram o Jerônimo do lado de fora, assim, mais do lado. E aí foi feito o enterro e tudo mais. Passado um tempo, lembraram que tinham esquecido o Jerônimo lá no cemitério. Isso quando era 10 horas da noite. E aí quando o amigo lembrou que tinha esquecido, lá foram lá buscaram, né? Perdoem, Jerônimo, esqueceram aqui, esqueceram. Ah, não tem problema, não. Eu já aproveitei que estava aqui sem fazer nada, já fiquei orando para cada um dos desencarnados que estavam aqui enterrados. E esse daí era um exemplo que ele falava e contava com muita alegria. Ele contava também que o Jerônimo era um apaixonado pelo cinema. E certa vez, ainda quando enxergava, foi levado ao cinema. A sua cama ortopédica também, obviamente, né? Foi levado ao cinema e colocado numa posição para que ele pudesse assistir o filme. E num determinado momento, uma pessoa chegou, uma moça chegou, o filme já havia começado e quando ela entra, sabe? Você entra no cinema, está claro que fora. Quando você entra, você não enxerga nada, até que sua vez está acostumada. E ela chegou e tropeçou na cama do Jerônimo. E ficou muito irritada com a situação. Falou, nossa, mas esse aleijado, eu não sei o que acontece. Eu venho no cinema e conto com ele. Vou no futebol, está lá ele. Vou no lugar, está lá. O Jerônimo ficou assim, meio atônico, sabendo o que fazer. Ele pegou e falou assim, né? Teve uma sacada, uma ideia interessante. Falou, ó, também minha filha, você não para em casa? Então, ele fazia brincadeiras, ele começava, além de cantar e fazer poesias, como, por exemplo, uma poesia que está no livro Escalada de Luz, intitulada Cantiga, que ele fez esta poesia e também cantava esta música. E ele dizia assim nesta mensagem, Canta, nobre coração, a canção do amor sentindo. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do teu corpo. Sinta o peito, vibra a dor, porvalhando os olhos teus. O Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade, não existe salvação. Que nós possamos utilizar nesses exemplos da vida de Jerônimo Mildonça, para tentar fazer alguma coisa em prol dos nossos semelhantes tão necessitados e mais do que nós. Porque quando a gente sai do nosso mundo íntimo, das nossas dores, e vai em busca da dor alheia, as nossas dores são realmente diferentes. Aliás, o Chico dizia que quando, com todas as dificuldades que ele passava, ele ia com o grupo espírita da prece, e com muitos problemas, e quando ele ouvia os dores e o sofrimento das outras pessoas, ele via que o problema dele era o seguinte. E assim devemos ser nós. Saímos do nosso mundo particular, largarmos um pouco a nossa dor e a busca da dor alheia. Muita paz, muita luz. E agora eu convido então a todos para unir os nossos pensamentos. Na figura do nosso Mestre Jesus, Ele que me disse, se houver dois ou mais unidos em meu nome, aí estarei com Deus. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de estarmos pelo dom da vida, pela existência do alto, apesar das dores e sofrimentos que temos tanto a acontecer. Queremos, neste momento, dirigir a vós a prece que nos ensinaste, voando que as energias de paz e harmonia possam nos acompanhar até os nossos lares, envolver os nossos ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado que seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoa-nos aos nossos derrubadores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os mares, pois teu é o poder, o reino e a glória a Deus. E assim seja. Nós temos dois livros a ser sorteados. Tchau. Tchau.